Você me comeu de jeito no portão da sua casa Me botou a pica e eu que só fico contigo O quarteto dos metralhas Vai passar-lhe o pão na chota Vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer É um pique novo, vai! Vem aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer Você me comeu de jeito no portão da sua casa Me botou, me botou a pica e eu que só fico contigo Me botou, 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 me botou Olha, nem sabia que o Rickenteria tava tão famoso assim, hein? Me botou, 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 botou Você me comeu de jeito no portão da sua casa Me botou a pica e eu quis só ficar contigo O quarteto dos metralhas Foi passar-lhe o pau na xota 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 Caralho, porra! O ritmo agora é esse, é o pique novo, vai! Vai aquecer... É o pique novo, vai! Vem aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, vai, vai aquecer Você me comeu de jeito no portão da sua casa Me botou, me botou, me botou, me botou Me botou, me botou, me botou Me botou, 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 botou Me botou, 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 botou Fica em quarteto dos metralha Esse é o quarteto dos metralha Esse é o quarteto dos metralha Os mané e o braço Não tá sabendo, tem bala descartilhado Não tá sabendo, tem bala desgovernado Não tá sabendo, tem bala descartilhado